Fala galera, beleza? Você está no Gamer Pro e estamos de volta com o Stardew Valley, hoje com mais um vídeo de dicas rapaziada Lembrando, se você não é inscrito, não esquece de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho para receber mais vídeos como este E curte nossas séries galera, clica no izinho aqui que você vai ver a playlist de séries e dicas do ProAção de Stardew Valley É o seguinte, hoje nós vamos mostrar para vocês aqui um vídeo pequeno, curto, rápido Como desbloquear o Professor Caracol, certo? Então se liga aí e assiste o vídeo até o final galera Vamos continuar galera, o seguinte, vou mostrar aqui para vocês o que vocês vão precisar Você vai precisar de uma mega bomba, além de você precisar também de nozes Tem que conferir se são 10 ou são 20 Beleza? Aqui está a mega bomba Para criar a mega bomba você precisa de 4 minérios de ouro, 1 essência solar e 1 essência nula Você consegue isso aqui no vulcão, no próprio vulcão A solar, se você não conseguir no vulcão, você consegue nas minas, certo? Vamos criar um aqui Beleza? E vamos embora Vamos ver aqui Aonde que está A parte que você desbloqueia Para você ver o Professor Aqui tem o Papagaio, esse Papagaio que ele quer desbloquear o banquinho de trocas, né? Eu acho que é aqui, guys, ó Vocês vão vir aqui É aqui mesmo São 10 nozes, vocês tem que ter 10 nozes, certo? Conseguiu seus 10 nozes, vem aqui Paga o Papagaio, ele vai consertar a ponte com a galera dele Você já pode ver ali que teve um balãozinho Estou preso! Estou preso! Quem será que está aí? Certo, ó Aqui dá acesso aqui, ó Essa área aqui, ó Você já pega mais uma Uma noz, ó Tem outra parte ali que a gente vai ver como chega ali Futuramente em novos vídeos Beleza? Ele está tentando lá dentro Você pode até tentar aqui com sua picareta Mas você não vai arrumar nada, cara Não vai conseguir Então o recomendado é uma mega bomba Faça uma mega bomba Coloque, se afaste e vai Beleza Liberamos aqui a caverna Vai sair o Professor Caracol Que é o Professor Ney Obrigado, eu pensei que estava acabado Estive preso nessa caverna por meses Cara, como que você sobreviveu? Como que você comeu? Como que você cagou aí dentro mesmo? Mais uma salada de cogumelo das cavernas Eu estaria louco Tão borrachudo Tá, beleza De qualquer forma Eu sou o Professor Caracol Estive conduzindo uma pesquisa Sobre a fauna e a flora Desta ilha por um ano Que lugar extraordinário Imaginam É bonito, bonito mesmo Bem, acho que vou voltar Para minha tenda Para me refrescar um pouco Deve estar cheirando a cogumelo Se você deve passar na minha tenda Em alguma hora É uma pessoa empreendedora Como você Seria de grande ajuda Em meus projetos Hehehe Adeus Beleza Ele vai embora, galera E aquela tenda Que você via Aqui do lado É a tenda dele Se eu não me engano Ele vai ter umas quests Para você fazer Vamos lá Chegamos aqui Ah, pode entrar Já entrei, mano Já estou dentro Boas vindas No meu escritório local Beleza Como pode ver Está bem vazio Ficar preso Naquela caverna Foi um atraso Para minha pesquisa Entendo Mas é aí que você entra É, só me ferram Né, guys Sempre a gente se ferra Estou no ramo de ossos Sabe Ossos antigos Em particular A ilha está cheia deles Então se você encontrar Qualquer fóssil Espécie Múmia Qualificado Essa ilha Traga para minha mesa Ok Vou fazer valer A pena Certo, guys Então Quando você mata Os bichos Na caverna Aparece múmia Aparece esqueleto Aqueles bichinhos Que cospe fogo Se você conseguir Matar eles Você consegue Ter É Recompensas Se você trazer Aqui para o professor Caracol Relatório da ilha Por favor Relate o número De flores roxas Nessa ilha Pronto para relatar Eu não vou clicar Ainda não Nisso aqui Então É isso aí Mais um vídeo Para ajudar A galera Que está começando Que está jogando Agora Espero que vocês Tenham gostado Fiquem com Deus Comenta aí Se for possível E ativa o sininho Guys A gente se vê No próximo vídeo Valeu Falou E fui Fiquem com Deus Fiquem com Deus